Música Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Olá, muito bom dia! Muito bom dia! Começando, com muito carinho, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Ai, que coisa boa, gente! Mais um final de semana chegando, praticamente chegou. Hoje é sexta-feira, dia 9 do mês de novembro. Como sempre, o nosso desejo de luz, de paz, de harmonia, que você possa encontrar no dia de hoje todo o alimento que você necessita. Espiritualmente, para, naturalmente, fazer o que você precisa, não é? Para alcançar os resultados que você deseja, para ter a paz que o seu coração merece, tá bom? Vou lhe fazer uma pergunta. Você é uma pessoa medrosa ou ansiosa? Aliás, você conhece alguém ansioso que tem medos? Levanta a mão quem conhece! Eu brinco nas palestras e pergunto, e todo mundo começa a dar risada, levanta a mão, não é? Quem é que não conhece? É ou não é, gente? Alguém que vive com medo, medo do futuro, medo do passado, não é? Não, medo da vida, da morte, da miséria, medo de ficar sozinho, não é? Da solidão, medo da angústia, medo de alguém que a gente ama desencarnar. Ai, ai! Medo, 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 medo! E a ansiedade, então? Angústia, pensar no futuro, será que isso vai acontecer? E se isso der errado? E se? E se? E se? E se? E por aí afora? Eu brinco sempre o seguinte, que se você quiser maltratar um ansioso, faz isso não, hein? É só você chegar para ele na sexta-feira, hoje, pronto, hoje que é sexta-feira, e falar assim, olha, eu tenho uma coisa para te contar. Aí a pessoa fala, 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 fala logo, fala logo, porque ansioso é assim, né? Fala logo, fala logo! Aí você fala com ele, ah, só segunda, segunda eu te falo, hum, para quê? Você vai ver, a pessoa vai para o final de semana, não dorme, não come, vai te mandar um monte de mensagem no WhatsApp para ver se você responde, né? E aí você, de repente, dá um gelo na pessoa, olha que maldade, gente, que absurdo, é só uma brincadeira, pelo amor de Deus! Aí você chega na segunda-feira, ela tensa, né? Já pensou mil e uma coisas, porque a mente ansiosa é assim, ela cria coisas, né? Costura coisas, faz do pingo, d'água, a tempestade, do espirro, uma pneumonia, não é assim? Essa é a mente do ansioso. Aí chega na segunda, ele chega e fala, e agora fala, Ricardo, né? O que você queria falar comigo? Já pensou? Você chega para ele e fala assim, é, ah, nada não, era bobagem! Quer dizer, o que eu quero dizer com isso, né? A pessoa ansiosa sofre por antecipação, né? Ela cria coisas na mente. Agora, imagina se for uma pessoa, gente, que além de ansiosa for medrosa ou além de medrosa for ansiosa. O que acontece? Acontece o que tem na humanidade hoje. Pessoas desconectadas espiritualmente do seu eu divino, pessoas que creem em Deus com a cabeça, mas não necessariamente com o coração, pessoas que se deixam dominar pelos seus egos, é ou não é? E acabam o quê? Lutando para chamarem a atenção dos outros, porque não conseguem alimentar a própria alma com seu eu espiritual. Pessoas fragilizadas, gente que se droga o tempo todo. Eu, quando falo droga, é lícita e ilícita, né? Quantas pessoas bebem, fumam para relaxar e esquecer porque não conseguem lidar com serenidade, com suas dificuldades, sem ter algum tipo de vício, não é? Quantas pessoas vão buscar as drogas ilícitas para aliviar as dores do dia a dia? E, pelo amor de Deus, não há nenhuma crítica aqui da minha parte, pelo contrário, é uma reflexão, não é? Porque cada um de nós, na fala do Espírito Joana de Ângeles, procura uma bengala psíquica, psicológica, para a gente dar conta de lidar com os nossos desafios. Só que, gente, definitivamente, a melhor bengala, já que a gente precisa de uma, é o Evangelho, concorda? É se autoconhecer, é se libertar dos próprios medos, não é? Sair da própria casca, se abrir para o mundo, ser uma pessoa mais estruturada emocionalmente, mais feliz. Mas não, muitas vezes, a gente faz a escolha errada. Por quê? Porque o nosso medo de se encontrar com a gente mesmo faz com que a gente procure paz do lado de fora, não é? Nos vícios, no sexo, não é? O sexo também vai entrar aqui no campo dos vícios, não é? Na busca do outro para ser aceito de todas as maneiras. Quer dizer, a gente vê pessoas muitas vezes fragilizadas, que se sentem carentes em excesso e dão muito poder aos outros de prejudicar suas próprias vidas. E a lista é enorme. Eu acho que você já me entendeu. Então, meus amigos, nosso amado Evangelho, e hoje a gente rememora isso aqui, te convida a lembrar de quem que você é filho. É sério! Gente, nós falamos muito de Deus com os nossos lábios, mas a gente tem que sentir Deus na nossa alma. Você acha mesmo que você não é capaz de lidar com seus problemas de uma maneira mais serena? Você acha mesmo que, por maior que seja a sua dor, seja qual for, não importa física, espiritual, financeira, existencial, seja um luto que você esteja passando, você acha que Deus, sério, pensa comigo, você acha que Deus, sendo Deus quem é, misericórdia pura, gente, ou você duvida disso? Sabedoria pura, ou você duvida disso? Você acha que o Senhor da vida, meus amigos, que te deu a vida, que me deu a vida, que nos dá a existência, que nos dá a bênção, creia você nisso ou não, das reencarnações para a gente se reestruturando espiritualmente? Você acha que o Senhor da vida, através das suas leis perfeitas, é permitir, gente, que nós passássemos por uma dor sem que tivéssemos capacidade de superá-la? Não é? Ou que se tivesse um fim útil? Então, gente, menos ansiedade, menos medo e mais fé e confiança. Deixe a sua fé te guiar, sabe? Coloque os seus problemas que você não consegue resolver nas mãos divinas, mas faça a sua parte, isso tira a ansiedade, não é? Andar um passo de cada vez, mas andar, não ficar parado. Fazer o que nos cabe, mesmo que a gente não resolva tudo, sabe? A certeza de que Deus nos protege e que a gente nunca está sozinho, igualzinho está lá no sermão, desculpa, no Salmo 23, lindo Salmo 23. Essa certeza maravilhosa que, não importa o que aconteça, o Senhor vai estar do nosso lado, independente dos vales escuros ou desafiadores que a gente passe, isso tira o nosso medo e traz tranquilidade. Então, nossa pílula do nosso amado Evangelho de hoje relembra que existem inúmeros caminhos para a sua paz interior. E é lógico que a gente deseja que vocês os encontrem de maneira profunda e feliz, tá bom? Um beijo grande no seu coração, com todo o nosso afeto, de toda a nossa equipe aqui, desejando todo o bem para você, para sua família, para a humanidade toda que está ao nosso redor. Aliás, se você quiser saber mais sobre esse tema, que na minha opinião é fascinante, porque a pílula é tão curtinho, tão rápido para a gente falar, esse é um dos temas do nosso congresso online, espiritualidade sem fronteiras. Pois é, nossa espiritualidade sem fronteiras, gente, graças a Deus, já está dando o que falar, hein? Um monte de gente perguntando quando vai ser, Ricardo? Quando que vai começar? Eu quero me inscrever, quero assistir as palestras. Calma, não sei se você já teve a chance, A gente está colocando um trechinho de cada uma das palestras no nosso Instagram, no inst.ricardomela. Entra lá. Tem de todas palestras com a doutora Eliverna Prada sobre os animais, palestras que nós colocamos um trechinho sobre as constelações familiares. Linda, né? Uma palestra sobre como se libertar das obsessões, inclusive em crianças, o despertar da mediunidade. Está lá. E hoje nós colocamos um trechinho da palestra do meu queridíssimo amigo e irmão do coração, Nelson Xavier, né? Brilhante como sempre, falando exatamente desse assunto, né? Como se libertar das ansiedades e dos medos. Então, vai lá, entra no Instagram para você ficar com mais vontade ainda, né? De na hora certa, depois eu vou te contar, semana que vem a gente fala disso. Você se inscrever para que você tenha condição de acompanhar todas essas palestras. E tem muita coisa boa por aí, tá bom? Então, olhem, um beijo grande para vocês, muita luz, todo o nosso carinho claro, muita paz. Obrigado por tudo, gente, pelas orações. Vocês não têm noção das orações, da importância que eu falo das orações de vocês. Vocês não fazem ideia. Eu sei que muita gente deve me escutar falando, talvez não acredite nisso, né? Vocês não fazem ideia de como a sua prece faz sentido, faz diferença. Por favor, orem por nós, com certeza, que é do mesmo jeito que tem tantas coisas boas, são tantos os desafios. Vocês não fazem ideia. Mas tudo bem, não importa, não. Quando a gente vê o resultado, graças a Deus alcançado, é o que mais importa, né? A gente trabalha para Deus, não é para os homens. Então, a oração faz uma diferença grande para todos nós. Então, a gente ora para vocês, vocês oram para nós. Juntos, a gente constrói essa corrente maravilhosa do bem, para que a gente possa passar por essa fase de transição que a Terra está passando para o mundo de regeneração. Tá bom? Então, vai lá no Instagram, assiste o Nelsinho, que vocês vão adorar a palestra dele. E vocês já sabem, até mais tarde, né? Na pílula noturna e até breve. Até muito, meus amigos, com todo carinho e espero com sua alma mais leve, muito breve! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!